Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tudo bem? Tudo bem? O seu nome? Meu nome é Elisa. Elisa? Tá... Você veio já no show, né? Você falou que já veio... Já! Já! Tá gostando? Tô Você falou que gostou, que você veio aqui mesmo? Eu vim com meu marido e minhas filhas. As filhas, cadê o marido? Ah, tá ali. Legal. Prazer. Muito legal você vir no jogo, viu? Uhum. Obrigado, viu? Tá muito simpática, viu? É uma coisa aqui, né? É o quê? Não sei? Não sei. Olha o seu sapato. O meu sapato? Esse... Você passa mal, mas ela tá ruim? Não, não sabe porque vem de novo. Sabe porque tá bom? Seu cabelo é tão bonito, é ganho? É. Gostei. Seu meio de tão longe. Aproveitando o show. Você passa mal. Seu sapato é tão bonito. Acho que eu vou vomitar. Não, não pode não. Não, não. Obrigado, viu, pela presidência, tá? É um prazer ter você aqui. Não se preocupe, tá bom? Conheceu o pessoal aqui. Tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu nome? É? Primeira vez no show? É. Tá curtido? Obrigado. Obrigado. É legal. Você veio com quem mesmo? Com sua família, né? Com sua irmã, né? Com sua irmã, né? Ah, e só aqui no palco também, né? Tá na esposa e irmão mesmo? Ah, seu irmão ali? Legal. Tá gostando? Bastante. É. É gostoso de tudo, né? É. 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 É um problema. Não pode passar muito. Fiz um problema. Não, mas esposa bastante então, né? É. É. Gosto, né? Gosto, né? Gosto, né? Gosto, né? Gosto, né? Depois eu te falo, mano. Palo, tá comigo depois. Ahahahahahahaha! É bom, né? Ah, né? Ele deve ser bom, né? Ah, é? Que... Ahaha! É bom, né? Olha lá, a mudava, né? Obrigado, tem inimigos. Ótame, deve ser caro, tá? Deve ser carro. Não, é carro. É carro. Pois. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Vamos lá então. Tudo bem? Tudo bem. É você, Ana? Sim. Você viu o que aqui? Meu nome, meu padrasto, tudo bem. Legal. E... Primeira vez no show? Sim. Já tinha vindo aqui? Sim. Sim, é. Primeira vez já tinha vindo. Porque... Você quer Continua aqui então? Sim. Tá gostando então? Sim. Quer voltar lá pro seu lugar, Ana? Sim. Sim, quer. Mas você tá gostando aqui, quer... Aqui, né? Sim. Quer ficar aqui, quer ficar aqui. E você acha que ela volta na frente e ela tá gostando? Sim. E ela tem que voltar pro lugar dela. Tem que voltar pro lugar dela? Sim. Sim. Você acha que ela gosta do esposo dela? Sim. Sim, lógico. Você acha que ela tá falando na verdade? Não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Simone. Simone. Já tinha vindo no show, Simone? Não. Primeira vez? Primeira vez. Que legal. Não. Que legal. Simone, deixa eu ver contigo. Você... Quantos dedos você tem em cada mão? Em cada mão? Cinco. Cinco. Então, cinco mais cinco? Dez. Dez. Levanta as mãos assim, por favor. Isso. E conta em voz alta pra gente. Pode ser? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Fala pra ela, depois do seis tem o quê? Oito. Oito. Não, sete. Menina, sete, né? Não. Um, dois, três, quatro, quatro, seis, sete, oito, quatro, dez. Tá errado, né? O que tá errado? Vocês é o quê? É o quê? Não. Ela é o quê? Não, pergunta pra ela. A brincadeira é ela só. Sabe a brincadeira? Que tinha aqueles alunzinhos que você não botava mais? Eu queria ir. É. Quantos alunzinhos a brincadeira? Oito. Nasceu uma a mais. Betty! É, nasceu o sonho. Você foi... Eu tô passando vergonha. Não, eu acho que ela até que tá passando vergonha, não é? Não! É um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove... Eu não sei quem é o Betty. Quem é o Betty? Quem é a Betty? Quem é a Betty? Betty é um homem, não é? Betty. É. Ué? Depois do... Aqui, a sua mente tá bugada, né? A mente dela que tá bugada. A sua tá certa. A sua tá certa. Depois do seis é o quê? Oito. A sua tá certinho, sabe? É o James Bond, sabe? James Bond. É o zero, zero? Oito. É. Tá certo. Não. Tá certo, não tá? Sim. Não, não tá. Tá errado. O zero, zero é o quê? Sete. Sete, sete. É. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Aliás, seu nome, qual que é? Vitória. Vitória. Você veio com quem, Vitória? Com meu irmão e meu irmão. E que é irmão? Com meus pais. Irmão? Putz, tá legal. Ali. O irmão... Ah, o nome tá aqui. Ah, legal. Joga. Já fala, tá? Seu nome? Marcia. Marcia, legal. Você viu com quem, Marcia? Com meu marido com meu filho. Cadê o marido da Marcia? Ela tá aqui. Tá, legal. Marcia, quais são os dias da semana? Trinta. Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo. Tá certo? Tá certo isso? Tá. São quantos dias? É louco. Não tá, né? É louco. Não tá louco, né? Quais são os dias da semana, então? Tá, fala. Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. Tem? Tem tudo aí. Na semana que vem, a gente fica aqui. Quinta. Quinta. Mas a quinta é o quê? Fala, Bael. Sábado. Sábado. Não. Não. Tem o quê? Também. Ha, o quê? Tis que, tis. Tis que. Tis que, tis que. Tis que. Tis qualent aqui... Aplausos 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 Senta ai É sempre assim? Ela é meio doida Ela é meio doida Complicado Pode por bem Aplausos Aplausos Pera ai Caramba Oi Ai que coisa ai que isso Caramba Ai que coisa ai que isso Ai que coisa ai que isso Tá vendo isso mano Não tem ninguém né Do nada Você chega pra ele Intuível né Aplausos Pô Você tava dançando Atrapalha Nova parábola Segura né Troca aqui E ele vai pra cá Ele vai pra cá Ele vai pra cá Isso Vai ficar longe Vai ficar longe Sim Por que? Não sei Não sabe Não sei Você acha que ele ficou mentindo? Não Pô Não pode vir esse cara Você acha que ele ficou boné? Não Foi você? Não Foi? Foi ele que ele ficou? Sim Gente foi Você viu? Sim Foi você né Foi Foi Tá bom Olha só gente que legal Eu trouxe aqui um pó Chamado pó hipnótico Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente Olha só que legal Tá gostando do cheiro também? Sim Você vai fazer? Não 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 tem que nem já Não tem que nem já Não tem que nem Se escoa É pra Pacífico Tá bom Isso é o carro É Foi lá Mas você vê que escoa Não 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 Não, 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 não. Não, 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 não. A gente tem duas opções aqui. Tá bom, presta atenção. Eu comem, tá, tudo certo? Não, não pare. Não vai passar a mão. A gente pode ter duas opções. Ou você quer ficar conversando comigo ou você quer dormir. O que você quer? Fica dormir. Dormir. Só que eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão, abre a mão, abre a mão. Abre a mão. Não pare, não pare. Nenhum momento você vai vomitar. Eu vou jogar o pó na sua mão, ó. Você está cheio de pó hipnótico na mão. Se você quiser dormir e melhorar, é só jogar o pó no rosto. Senão a gente fica conversando a mentira. Legenda por Sônia Ruberti